Então nós vamos dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos na última semana. Lembrando que a gente fazia o estudo do Apocalipse no estúdio, e a partir do último sábado nós iniciamos o procedimento aqui na FIAC, com a presença de todos aqueles que se interessam, frequentadores, amigos da casa, de sorte que a gente possa trabalharmos juntos, o que efetivamente engrandece o trabalho, qualifica o trabalho. Então na última semana a gente fez uma abertura, vamos dizer assim, oficial, no que remonta a esse trabalho público, nós fizemos um apanhado geral do Apocalipse, e hoje nós vamos já propriamente voltar na sequência onde nós paramos. E eu gostaria de dizer para vocês que estão chegando agora, que vão assistir o vídeo, porque os vídeos ficam disponíveis na internet, e as pessoas acessam, e nem sempre elas acompanham a sequência. Então a gente tem que dar um caráter para que cada estudo, embora ele seja uma sequência, mas que ele também possa atender a todos que forem acessar pela primeira vez. Então não se preocupem, vocês que estão chegando aqui, os nossos amigos do chat. Bom dia, Denise. Denise está representando aqueles que estão nos seus lares. A gente sempre vai estar fazendo uma abertura, uma introdução, para que contextualizemos, e a gente possa dar prosseguimento ao trabalho. Então, nós estamos... O livro Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. E para nós espíritas, o Apocalipse não tem um caráter finalístico. Então, para muitos, o Apocalipse é como se fosse um enigma que envolvesse o final do mundo. E na realidade não tem absolutamente nada a ver. Na realidade, o Apocalipse é um livro, que ele é o livro conclusivo das escrituras. Então, as escrituras no primeiro momento, no Antigo Testamento. O primeiro livro é o livro Gênesis de Moisés. Apocalipse, aí a gente vem com o Deteronônimo, depois a gente tem toda uma sequência do Antigo Testamento, para iniciar o Novo Testamento com o Evangelho de Jesus, a partir do capítulo de Mateus, do Evangelho de Mateus. E o Apocalipse é o último livro. Depois do Evangelho, lembrando ainda, nós temos as cartas, o ato dos apóstolos, a carta de Paulo, dos apóstolos, os outros, Pedro, Tiago, enfim. Então, o Apocalipse fecha esse processo. Então, é um livro que foi uma revelação de Jesus Cristo para o seu apóstolo, o médium João Evangelista, quando esse estava preso na ilha de Pátimos, que fica perto da região de Éfeso. Pátimos significa o meu, o eu destruidor. É um simbolismo muito interessante que a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre isso. Por que o eu destruidor? Ou a personalidade em destruição, em um processo de uma outra dinâmica. Ou seja, a gente abrir mão da personalidade para oferecer, trabalhar para que a nossa essência espiritual se amplie, se dinamize, se qualifique. Personalidades que nós temos, elas são transitórias. Não é, Denise? Não é, Sandra? Um dia não vai ser Sandra, não vai ser Denise, vai ser o espírito. Então, personalidade é isso. É o que a gente vai construindo em cada encarnação. E são recursos didáticos, temporais, que vão efetivamente nos dando condição de desenvolver o nosso princípio espiritual, o nosso psiquismo. Então, nós estamos, a partir do capítulo segundo do Apocalipse, e até abrindo parênteses, quem se interessar aos vídeos anteriores, eles estão disponíveis no site da FEAC, como da Rede Amigo Espírita, que a transmissão está sendo feita agora pela rede. Nós temos 23 estudos disponíveis. São fáceis de acessar. Então, nós estamos no segundo capítulo do Apocalipse, que é intitulado Cartas às Sete Igrejas da Ásia. Ou seja, depois do primeiro movimento, em que Jesus vai apresentar o projeto para João, para que João se tornasse um instrumento, para que uma nova mensagem fosse espalhada pelo mundo, vinda do próprio Cristo. Então, no capítulo segundo, a gente já entra em cartas, ou nas cartas, que são endereçadas às sete igrejas. Essas sete igrejas, elas representam, vamos dizer assim, aqueles pontos fundamentais que, na época, caracterizavam aquela dinâmica de estratégia do mundo espiritual para divulgar a mensagem do Evangelho. Então, por isso é que essas cartas são endereçadas às sete igrejas. E é muito interessante, porque essas igrejas, trazendo para a nossa interpretação, para a nossa análise espírita, hoje a gente já vê essas sete igrejas como fulcros de irradiação do pensamento do Cristo, no sentido de nos convidar para um projeto de elaboração da vida mental em novas bases. Ou seja, historicamente, elas foram enviadas para regiões específicas. E hoje nós estamos trabalhando, de sorte que essas regiões passem a ser as regiões espirituais. As nossas, aqueles pontos que estamos em desenvolvimento na nossa intimidade espiritual. Ficou claro? Então, o Evangelho, nós sempre estamos sendo convidados para refletir assim. Você lê uma passagem, você vê a história, você vê o contexto, observa os personagens, aí daqui a pouco você já começa a entrar na dinâmica dos personagens, aí você passa a ser o personagem da passagem, você se coloca como o mestre, você se coloca como o aprendiz, você se coloca como o doente, você se coloca como o agente que está sendo o instrumento para a cura da doença. A região do Evangelho, aquela passagem, ela tem a ver com as nossas moradas espirituais, com as nossas posições. Por exemplo, Jerusalém, Jericó, Jerusalém é a Terra Santa. Então, na nossa intimidade, Jerusalém é aquele andar superior da nossa mente, aonde que nós estamos trabalhando de sorte a entender o nosso futuro. Já Jericó é aquele campo de trabalho, é a cidade, é o plano operacional. Entenderam? Então, nós temos a nossa intimidade, aquele momento que nós estamos em busca da Cidade Santa. Mas depois nós temos que ir lá na cidade, nós temos que ir no mercado, nós temos que ir no banco. Pegaram lá? Na sua casa tem um momento que você está no céu, tem um momento que você tem que estar no campo, você tem que estar preparando a terra, semeando. É assim que nós vamos aprendendo a lidar com o Evangelho, para que o Evangelho não seja apenas um projeto de fora. O Evangelho é um tratado de foro íntimo. Pegaram lá? Por isso é que Jesus trata o reino dos céus como uma morada íntima. Quando Jesus fala para a gente fazer uma oração, a oração a gente precisa de entrar para dentro da gente mesmo e fechar a porta do quarto. Não foi isso que ele ensinou? Então, ou seja, para você fazer uma oração, você não tem que ir lá fora. É diferente. O movimento é você trabalhar na sua própria intimidade. Ponto. Hoje nós vamos começar a Igreja de Tiatira. Eu só vou falar rapidamente da Igreja de Éfeso, que é a primeira. A gente vai observar nos livros que nós temos uma sequência de igrejas. Inclusive, na próxima semana, a gente até distribui os livros para o pessoal. E quem quiser trazer a sua própria Bíblia também. Enfim, é muito gostoso trabalhar, estudar, anotar. Vamos lá. A Igreja de Éfeso é a primeira. A Igreja de Éfeso é como se representasse, entendam bem, a principal igreja. É aquela que concentrava, vamos dizer assim, todo o conjunto de valores que representam indicativas, orientações. Ou seja, dali era elaborado todos os princípios. porque as outras igrejas representam como facetas do que a Igreja de Éfeso proporcionava. Então, eu vou trazer de uma estrutura católica para o pessoal entender. É como se fosse, representasse a Igreja de Éfeso, a Igreja de Roma, onde estão situados os cardeais e o Papa. Certo? O Vaticano. E as outras igrejas receberiam as orientações que iriam partir do Vaticano. Eu usei esse símbolo da Igreja Católica só para a gente fazer uma ideia do que a gente está querendo apresentar. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. No Espiritismo é assim? Existe uma igreja lá em Brasília que resolve, que orienta o movimento espírita? Não. É diferente. para vocês terem uma noção da importância do símbolo. Então, inicialmente, partia de um núcleo para irradiar para todas as regiões. O movimento espírita já trabalha de uma forma diferente. é como se a gente recebesse antes as lições e agora a gente está trabalhando no centro espírita com autonomia, desenvolvendo o que a gente já sabe. Porque as orientações são básicas, não tem que inventar roda. E a partir do momento que a gente trabalha, nós estaremos o quê? Fazendo o movimento inverso. Ao invés de receber, nós estaremos irradiando. Pegaram lá? A beleza do processo? Com isso, quando... E isso representa também como que funciona hoje na nossa condição de Espíritos aprendizes. ou seja, você precisa de conscientizar que a responsabilidade da obra é sua. Sua, minha, de cada um. Entenderam o que eu quis dizer? Nós estamos aqui para recebermos toques indicativos, orientações sermos motivados no coração, no sentimento, para que a gente entenda essa responsabilidade e a gente vá aprendendo lidar no como fazer. Agora, como fazer é de cada um. Porque o como fazer do Júlio é diferente do como fazer do Divino. Da Denise. a maneira, a habilidade, a bagagem espiritual que cada um traz, ela é bem específica. Então, não existe dois Espíritos iguais no cosmos. Vou ampliar. Não existe. Cada folha de uma árvore é diferente da outra folha. Isso é... Jesus deixa para a gente muito tranquilamente no Evangelho. Espíritos não são criados como parafuso numa indústria criados em série. Não é assim que funciona. Por isso é que nós somos filhos de Deus, fruto de um ato de um amor incomensurável que a gente não tem nem ideia. E nesta magnitude da criação, ele nos concede, portanto, como indivíduos, a oportunidade de evoluirmos, de desenvolvermos os potenciais que todos nós temos. Então, nós temos já... Todas as tendências, nós já trazemos elas, elas são inatas do Espírito. Tendências positivas. Agora, por exemplo, quando eu percebo que eu tenho uma tendência complicada, na realidade, isso é um reflexo, é um resultado de um hábito que eu instaurei. Então, muitas vezes, pode não ter sido nessa vida. Você pode ter instaurado um procedimento lá atrás e hoje você lida com essa tendência. E você fica lutando. Eu não quero, mas o negócio acaba acontecendo. Agora, a tendência verdadeira nossa, a essencialidade nossa, ela é positiva. Ela é para o bem. Tanto que, quando a gente desvia, que a gente vai pela linha da tendência inferior, a gente sofre. Por que você sofre? Porque é como se aquele lado, a luz divina, a essência, estivesse sendo impedida de irradiar. Entenderam? Isso é muito importante. Então, a igreja de Éfeso representa essa faceta, essa condição essencial que nós temos. agora eu vou trazer o Éfeso para dentro da gente. É o Cristo que está dentro da gente. Só que aí, o Cristo irradia para vários representantes que são as outras igrejas que estão dentro da gente e cada uma vai desenvolver o seu potencial, a sua especificidade. Então, por exemplo, a FIAC é uma casa espírita. Nós temos aqui trabalhadores. cada um aqui tem um estilo, tem uma característica, é uma persona, certo? Com habilidades. Então, a FIAC funciona porque é uma engrenagem que tem muitas especificidades que o Cristo, na essencialidade, propõe que estejamos congregados, façamos parte de uma comunidade. porque em comunidade nós ficamos fortes. É o que Jesus fala no capítulo 15 do Evangelho de João, os feixes de vara. Separados, uma vara você quebra ela. Mas quando você reúne, faz um feixe de varas, um conjunto de varas, não dá para quebrar, não quebra. Isso é importantíssimo para que a gente possa entender o porquê que a gente se reúne. Nós não reunimos porque o templo aqui tem o poder de mudar a nossa vida. Não. O templo aqui, a casa espírita, é parede, cimento, areia, concreto. O que dá vida à casa é exatamente essa dinâmica nossa de estarmos reunidos. Vamos para a quarta carta, que a tia tira? Ufa! Não é fácil, não. Eu vou fazer a leitura, semana que vem eu tragam a Bíblia ou a gente distribui, porque agora já perdemos o enganche aí do processo. Eu vou fazer a leitura rapidamente, não vou ler a carta toda. Vou ler alguns versículos. Diz assim, E ao anjo, o Cristo falando para quem? João, evangelista. E ao anjo da igreja de tia tira? Quer dizer, ele vai endereçar uma carta ao anjo, então quer dizer que a igreja de tia tira tinha um, vamos dizer assim, um referencial, um líder. E ao anjo da igreja de tia tira, escreve, dois pontos. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que aporei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vou ficar por aqui. Entenderam? Tudo? Tudo, Cláudio? Que texto é esse, hein? Entendi nada. Então agora nós vamos brincar de procurar entender. O texto inicia dizendo E ao anjo da igreja de Tiatira escreve Isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como uma chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. É muito interessante esse primeiro movimento como eu disse anteriormente a carta endereçada para o anjo da igreja. Na evolução espiritual nós estamos sempre lidando com o superior e com o inferior. Toda relação é assim. Toda relação é assim. Toda comunidade nós temos aqueles que são os líderes aqueles que estão envolvidos na engrenagem e aqueles que estão iniciando no processo da liderança. Numa conversa dois tem um momento que existe um movimento que o indivíduo é superior e o outro é inferior. Daí alguns segundos o outro que era inferior passa a ser o superior e o que era superior passa a ser o inferior. O que eu estou dizendo? Nós estamos falando o seguinte que dentro da nossa intimidade dessa nossa bagagem espiritual nós temos valores que já foram conquistados a longo prazo que já estão consolidados e eles funcionam como pisos pisos para outros valores que estão em vias de conquistas. Certo? Então esses valores que ainda estão em vias de serem conquistados eles precisam do apoio daquilo que você já domina. Isso aí é tranquilo, não é? Se me convida para fazer um arroz o arroz eu domino. aí fala assim faz um feijão também. Não, feijão para quem sabe fazer arroz não é? Tranquilo. Ah, mas faz um prato mais elaborado. Aí eu vou precisar de uma receita ou alguém que vai me ensinar. Mas fiquem tranquilos porque o almoço está garantido porque pelo menos o arroz e o feijão vai sair. Não é assim? Fiz me claro? É assim que funciona na nossa intimidade. o que nos dá segurança porque se você sabe fazer você adquire segurança. Aquilo que te dá segurança é realmente aquela mola que pode proporcionar, impulsionar para que você arrisque a fazer o que você não sabe. Certo? Então aqui é interessante porque a carta ela é endereçada a mensagem do Cristo ela é endereçada para aquela área da sua intimidade que já pode ouvi-la. Porque a mensagem do Cristo não pode ser endereçada para aquele indivíduo que não está afim de ouvir ou que está refratário ou que está indolente. Está certo? É isso mesmo. Tanto que a mensagem do Evangelho é muito clara quando Jesus diz assim vinde a mim todos vós aí ele continua dizendo que está descansados e oprimidos que eu vos aliviarei. A mensagem não é assim vinde a mim todos vós acabou. ela tem um complemento. Porque vinde a mim todos vós e aqueles que não estão afim que não se sentem necessitados de procurá-lo. E aqui eu vou voltar dizendo na nossa busca de profundidade. Não é procurar para nós agora no seu sentido de procurar alguém que vai resolver o nosso problema. Eu vou procurar Jesus porque ele vai resolver o nosso problema. Estou trazendo agora o Apocalipse para dentro da nossa intimidade. Porque não é revelação. Não é tirar. Então nós temos que mergulhar aqui dentro. Então Jesus diz assim vinde a mim todos os que estarem cansados. Porque quem não está cansado não precisa de ir a ele. Já está seguro. Já está com autonomia. Vamos usar a palavra autonomia? Então Jesus é o governador espiritual do planeta. Sem dúvida alguma se a gente está bem ou não está bem ele sempre está na direção. Mas a ideia dele não é de que nós possamos ficar procurando ele. Pelo contrário. A proposta de Jesus é que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos aprisiona. E quando a gente se liberta a gente vai estar muito mais com ele do que preso. Entendeu, filho? Enquanto você estiver dependendo dele, ele vai te atender. Mas ele quer que você adquira confiança, saúde, estímulo e vá caminhar na vida. No seu sentido de conquistar, de elaborar, de se ajustar, enfim. Então, esse anjo da igreja recebe a mensagem porque nós estamos olhando para esse ângelo, para esse ângelo, para esse anjo, daqui a pouco o ângelo desce a escada ali. Deve estar vindo aí, eu acertei errando, ou errei acertando. Ou seja, é aquele movimento do nosso psiquismo que começa a esboçar interesse. Então, escreve. é como se Jesus, vamos falar assim em termos práticos, para a gente pegar a mensagem, é como se Jesus estivesse numa gerência com toda a sua equipe, com todos os equipamentos prontos. Aí, quando alguém bater lá na porta da empresa, lá no balcão, levantar o dedo, com uma demanda, ele vai dizer, procura o anjo, escreve uma carta. E essa carta, essa escrita, ela representa a capacidade operacional do anjo que vai escrever, certo? Porque quando o anjo escreve, somos nós quando estamos falando, somos nós quando estamos saindo de casa, por exemplo, para vir para uma reunião aqui, num sábado de manhã para estudar. O escrever é colocar em prática o que a nossa mente está elaborando. A minha filha fala assim, ô pai, eu estou com vontade de escrever uma história assim, assim, assada. O que o senhor acha? Isso é maravilhoso. Eu vou falar para ela, não, esse assunto, o que é isso, você vai perder tempo? De forma alguma. Ela pode estar querendo escrever a maior bobagem do mundo, mas ela quer escrever. E quando ela estiver escrevendo, ela vai estar exercitando o que? A elaboração das ideias. A cada frase que ela se esforçar em construir, ela está burilando, ela está potencializando. E acima de tudo, ela vai estar abrindo o leque das intuições, das inspirações. Porque eu não tenho dúvida que quando você está escrevendo, tem alguém do seu lado. Costuma até ditar a frase. Escreve assim, não, essa frase não ficou boa, não. Você está assim, mas tem muito palpiteiro aqui. Já aconteceu isso com você? Eu ia escrever de um jeito, saiu de outro. Opa! E o povo fala que não tem mediunidade por aí. Então, significa que quando a gente está fazendo, nós estamos trabalhando os nossos potenciais, qualificando, porque é fazendo que se aprende. Guardem isso. Não é no sentido de ficar só debatendo. O falar, ele tem que ser operacional, porque o falar é que vai dizer sim, sim e não, não. Agora eu citei Jesus, quando ele fala assim, que o vosso dizeis, sejais, sim, sim e não, não, porque o que exceder a isso é de procedência maligna. Olha que beleza. Mas, peraí, mas, ele está falando é dizer sim, sim e não, não. Ele está falando não é para ficar em cima do muro. Está legal, no literal é isso aí. Mas, mas também ele está dizendo assim, aprenda a dizer sim, aprenda a dizer não. E é dizendo sim, é dizendo não que você vai aprender a dose do sim e a dose do não. porque tem várias maneiras de você falar sim e várias maneiras de você falar não. Não! Nossa senhora! Mas você pode dizer? Não pode? Não pode ser com um simplesmente, você pode dizer não com os olhos? Não é? Não tem aquela história? Aqui em Minas a gente fala assim, bate o olho no indivíduo e já sabe que o que está vindo. Porque os olhos, não são espelhos do coração, da alma? Júlio, vamos lá. É interessante o que você estava abordando a respeito das tendências e essa questão que você abordou muito bem aí do anjo, da estrutura formada. tem uma questão no livro dos espíritos que é muito interessante que o Kardec perguntou para os espíritos se o progresso intelectual engendra o progresso moral. Então, a primeira estrutura que nós formamos ao longo do tempo é o progresso intelectual. que é exatamente a abertura, o progresso intelectual é que vai aceitar o desenvolvimento moral. Então, por exemplo, quando Jesus define e você disse muito bem que vinde a mim todos os vozes que estáis cansados e oprimidos, cansados do intelectualismo, cansados das filosofias, dos conceitos, preconceitos, porque isso não tem solucionado o problema humano, não tem? Muito pelo contrário. Então, Jesus traz a proposta da solução. Então, eu preciso, eu tenho a capacidade intelectiva é exatamente o equipamento formado para que quando o conceito moral se apresenta eu eu aceite. No caso aí é Jesus que vai trazer essa mudança, essa proposta. Então, o primeiro anjo o primeiro anjo nosso progresso intelectual e o segundo anjo que vem de cima o progresso moral. No caso nosso aqui hoje é representado pelo Cristo que é a estrutura que nós temos que implementar a intimidade. Ficou mais ou menos claro aí, Beto? Porque é como você estava dizendo antes da questão das tendências, né? Então, essas tendências, essas tendências, elas são desenvolvidas ao longo do tempo para a realização de grandes coisas, que é a questão 907 do livro dos espíritos. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões? que são as tendências, são os instintos, são as ferramentas de que somos dotados pela evolução para com essas ferramentas implementarmos o nosso desenvolvimento moral. E esse desenvolvimento moral é o sistema que está sendo irradiado aqui pelas igrejas. Cada uma dessas igrejas apresentando um nível de entendimento, uma abordagem, um aspecto, que no somatório dos aspectos nós vamos compor um prisma completo. Por isso é que nós temos a diversidade dos caracteres, nós temos a diversidade dos componentes de uma casa espírita que vão se complementando, que vão se ajustando um ao outro. Cada um vai trazendo um aspecto que o outro vai implementando em si no aprendizado mútuo. Então é importante esse... Por isso que existe a lei de sociedade ou a lei de associação, porque ninguém é uma ilha e ninguém pode evoluir sozinho e desenvolver sozinho. Certo? Muito bem. Gente, quem quiser participar, é só pegar, só levantar o dedinho, tá? O Júlio leva o microfone. Porque a gente tem que falar no microfone, porque quem está em casa vai ficar sem saber o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos voltar? E é o anjo da igreja de Tiatira e escreve Isto diz o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Essa frase, ela é extraordinária. Isto diz o Filho de Deus. Bom, a gente sabe que quem está falando com João é Jesus, não é? Ah, então Jesus é o Filho de Deus? É o Filho de Deus. E nós? Não, aí eu não sei. Porque a gente fica nos conceitos. Jesus é o Filho de Deus, é unigênito, etc. E a gente se confunde e fica sem entender. A expressão Filho de Deus, ela é extraordinária. Nós vamos encontrar Jesus no Evangelho se dizendo o Filho do homem. Em vários momentos. Eu sou o Filho do homem. Aqueles que me seguirem não andaram em trevas, etc. Em várias passagens ele fala sobre o Filho do homem. Mas aqui é Filho de Deus. Estranho. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença em ser Filho de Deus e Filho do homem? Inicialmente, Filho de Deus todos somos. Concorda? Nós não somos Espíritos. Jesus é Espírito. Ah, mas Jesus é um Espírito que ele atingiu um grau de evolução máximo no nosso entendimento. É o Espírito mais perfeito. É o tipo mais perfeito que nós encontramos na história do planeta Terra. Essa questão é uma questão que está no livro dos Espíritos. É uma questão de números 625. Bom, mas todos nós somos filhos de Deus. Por que ele fala Filho do homem? Filho do homem, nós podemos aqui refletir mais ou menos assim. Ele é o Filho do homem. O homem no sentido de humanidade. Homem no sentido de humanidade. Então, se ele é filho da humanidade, significa que ele representa, o filho não vem depois dos pais? O filho não é o futuro? Não representa o engrandecimento, a dinâmica da família? Existe alegria maior no mundo do que dar a luz, dar a vida? Ver um filho nascer? Para os pais, o filho crescer, se estabelecer? Então, é simbólico o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele representa toda a frutificação positiva da humanidade. tudo que nós fizermos no sentido de elaboração vitoriosa, elaboração e realização que vai ser vitoriosa, ela tem ressonância com a proposta do Evangelho. Então, o Evangelho para o grande futuro é uma proposta de alegria, é uma proposta de festa, é uma proposta de conquista. Por isso é que o Evangelho representa no seu sentido entre aspas finalístico, paz. A minha paz vos dou, não foi o que Jesus disse no capítulo 16 de João? Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz dele é diferente da paz do mundo. Aqui você fica em paz e é assim, graças a Deus, acabou. Acabou. Ou então, a paz do mundo é assim, não, mas você é tão bonita, nossa, você é maravilhoso, não é assim? Ou então, alguém arruma uma brecha, te dá um presente, te bajula, você ganha na mega-sena, tem alguém aqui que sonha em ganhar na mega-sena? Isso é paz do mundo. Jesus fala que a paz dele é diferente. não vou lá dou como o mundo a dá. Ele conclui dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que beleza. Ele está falando de paz, a paz dele é diferente, porque a paz que ele dá não é a do mundo. Que paz que ele dá? Ele vira para você e fala assim, fica em paz. não é isso. Isso é um sinônimo, isso é uma expressão religiosa, que pode até significar uma irradiação boa, fica em paz, etc., desejando uma coisa legal. Ok, mas Jesus dá a paz assim, ele não fica te enviando coisas boas, te abençoando o tempo todo. Não é isso. Ele te dá serviço. Ele não é o governador? O que o governador faz? Gerencia. ele delega, ele dá oportunidade. Então ele te dá serviço, porque ele sabe que se você realizar o serviço, você vai aprender, você vai desenvolver, você vai ficar feliz, você vai sentir em paz, porque você conseguiu fazer. Tem coisa melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, puxa vida, hoje o dia foi extraordinário. Essa é a paz do Cristo. Deu aí? Então, é extremamente importante a gente refletir que ele nos oferece as condições de evoluirmos no planeta Terra, porque em todo o passo que nós formos dando e que este passo represente vitória, nós estaremos o que? preparando para que amanhã o novo passo, a nova missão que vai ser apoiada nesta missão de agora, certo? Você aprendeu a fazer o arroz, não aprendeu? Aprendeu a fazer o feijão, não aprendeu? Vamos fazer o rocambole? Aí o pessoal já está ficando com fome, olha para você ver. Aí daqui a pouco do rocambole você vai passar para lasanha, a minha Itália, lasanha, macarrone, etc. Aí você vai aprendendo a fazer, etc. Daqui a pouco você é um mestre cuca, é um chefe de cozinha, um chefe de cozinha. Ou seja, mas tudo isso você teve que aprender. Sabe aquela hora que você foi cortar a cebola que você chorava para dar na época que você não sabia cortar a cebola? Você não sabia se você estava chorando porque o marido não voltou para casa? Por quê? Aí você descobriu porque tem uma técnica para cortar a cebola para você não ficar chorando lá igual bobona, atrapalhando a maquiagem. Então são conquistas. Então, tudo que a gente aprende vai sendo colocado na contabilidade das nossas aquisições, o que vai nos credenciando para atingirmos um nível de perfeição. perfeição. Jesus não disse ser de vós perfeitos como o perfeito é o vosso pai celestial. E aí eu vou fazer um outro adendo para passar para Denise. Aí os discípulos falam assim, mas como é que nós vamos ser perfeitos igual a Deus? Aí ele falou assim, agora eu vou ajustar como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, mas é que eu falei o vosso pai, eu não falei o meu. É o vosso. que papo é esse? Não entendi, não. É muito simples. A concepção de Deus, ela é sua. É diferente da sua irmã e da sua mãe. Entendeu? A sua relação com o Criador, ela é de acordo com a sua capacidade, com a sua posição, com a sua bagagem, com a sua experiência espiritual. Então é o vosso pai. Então o vosso pai está aqui. O vosso pai, o vosso pai, ele está te dizendo qual é a nova missão. O que nós precisamos fazer agora? E ele está dando as dicas, olha, eu vou te dar alguns referenciais que você vai atingir. Então quando você atingir o que ele desenhou no painel, você está sendo perfeito como ele propôs que você se tornasse. Agora, quando você conseguir fazer o narcisista, o vaidoso, eu vou falar assim, sou vitorioso. Aí costumamos a não prestar atenção que o pai está falando assim, mas tem mais, olha aqui agora. Aí não dá tempo de você ficar soltando foguete. Você fica feliz um pouco e daqui a pouco você não mantém outra tarefa. Tem outra tarefa? Tem outra tarefa? Você sabe o que aconteceu com... Você já ouviu falar do Espírito Emmanuel, benfeitor do Chico Xavier? Quando eles começaram a escrever livro, ele falou para ele, olha, nós temos uma missão. O primeiro livro foi editado, Parnaso de Alentum. Hein? No década de 30. Aí o Chico ficou todo feliz. Aí passou um pouco e ele ficou seco de um olho. Pô, mas logo agora que eu estava comemorando, ele falou assim, mas esse é o presente. Mas eu comi agora. Ele falou assim, não tem problema, você ficou seco de um olho, você escreve com o outro. Aí, mas o que é isso? E olha, você fica tranquilo porque nós temos uma missão de escrever 30 livros. Ele desesperou. 30 livros? É, meu filho. Aí atingiu os 30 livros. Quando ele estava no 26º, ele devia estar, só faltam 4. 27º, 28º, 30º. Na hora que foi publicado, eu falei assim, fiquei livre. Aí o Emmanuel falou assim, mais 30. Ele falou assim, meu Deus. Aí na hora que atingiu os 60, ele falou assim, agora acabou, né? Não, a nossa obra agora veio do alto, a missão que nós temos que escrever 100. Aumentou a conta. Ela de 30 e 30 passou por 40. Não acaba não. Ah, quando chegou lá na década de 60, que ele estava atingindo o centésimo livro, assim, agora se ele vier com o assunto para o meu lado, eu saio correndo. Concluímos. Aí o Emmanuel, o Espírito, falou para ele, ô meu filho, nós estamos tão felizes, mas agora nós temos uma outra missão. Aí ele falou assim, agora vem outro assunto, né? Nós temos que continuar. Quantos? Não tem conta. Não tem número. Porque a sua vida como médium foi desapropriada pelo mundo espiritual. Significa que você vai escrever livro a vida toda. Mas e se eu não quiser? Não tem problema. Você tem livre-arbítrio. Só que se você optar em não continuar a missão que você assumiu antes de nascer, antes de reencarnar, olha, eu não garanto o que vai acontecer com você daqui para frente. Aí o Chico falou assim, toca. Fala, Denise. Bom, nós temos uma participação aqui do nosso amigo Tiago Ferreira, que é aqui de Belo Horizonte. Acabou que você respondeu um pouquinho da pergunta dele depois, mas ele trouxe um aspecto bem interessante com relação aos que estão cansados buscar Jesus. Ele disse o seguinte, que ele trouxe dois aspectos, aquele que está sobre o julgo do sofrimento, e daquele que quer evoluir. Ele diz que o estar cansado, na verdade, é uma afirmação, mas ele mesmo acabou que ele respondeu as duas coisas. Que a busca do espírito seja num momento de muito sofrimento ou seja num momento da questão que ele quer evoluir. Ainda estamos reencarnados, então temos aspectos, como você falou, que necessitam de melhor. e muitas vezes sentimos as nossas dores. Então, ele quis dizer isso, que nem sempre essa busca pelo conhecimento é sobre o sofrimento. Aí ele disse assim, pode ser as duas coisas? Eu imagino que sim, porque estamos em diferentes graus. Hoje eu posso estar equilibrada, bem, eu denisei, aí amanhã senti alguma coisa, senti uma tristeza, estar numa outra situação. Então, você respondeu também, eu acho que a parte do que ele questionou aqui, da questão da perfeição. A gente tem sempre que ir buscando essa perfeição, essa base dessa primeira igreja, penso eu, que é a nossa união com o divino, é a união com Deus. Essa que é a base. E muitas vezes a gente se afasta disso. Então, vem o sofrimento. Então, sem essa base, sem essa nossa conexão, todos os aspectos que a gente precisa melhorar, eles vão ficando pesados. Então, nós agradecemos a participação do nosso amigo. Então, complementando, você acabou respondendo a questão do melhoramento, do desenvolvimento espiritual, que nem sempre vai ser. Não precisa ser com o sofrimento o tempo todo, a gente pode buscar essa melhora no caminho sem ter que colocar muita dificuldade. Sem sombra de dúvida, nós temos, é o que a gente tentou falar no início, nós temos as conquistas, aquelas facetas que nos dão tranquilidade, e existem outros aspectos que nós estamos em vias de elaboração, lutando para aprimorar. Então, o oscilar entre o reconforto, a insegurança, o temor, a euforia, tudo isso faz parte da nossa engrenagem. Poderíamos até ampliar, dizendo o seguinte, que existem ciclos na nossa vida também, que são ciclos de mais produtividade, existem etapas que são, representam mais recolhimento, nós temos etapas que a gente fica com uma tendência à fragilidade, podemos passar etapas doentes, sejam com doenças conhecidas, com doenças silenciosas, isso é importante a gente pensar. As nossas alterações de humor, alteração de humor caracteriza exatamente como que nós alteramos o nosso estado mental. Então, cada alteração de humor, ela pode, inclusive, estar mostrando o nível de interação nossa com o mundo espiritual. Sabiam? Você está aqui muito bem, daqui a pouco você está assim, não sei porquê, eu estou triste, não sei porquê que eu estou triste. Ué, se você não sabe porquê que você está triste, se você está triste, tem alguma coisa, você tem que vasculhar, você tem que procurar entender, porque você pode estar sob um fluxo, você pode estar sob uma influência espiritual, não pode? Os espíritos estão em toda parte, nós estamos convivendo com os espíritos, acreditando ou não neles, eles estão, eles existem. Pode o padre, o pastor falar que não tem, não vai alterar o preço do euro, do dólar, só porque os espíritos vão continuar existindo. Falar assim, você não vai morrer, você vai morrer, tomara que demore um pouquinho, mas você vai morrer. Você, não, o seu corpo, porque na realidade você não vai morrer, o seu corpo vai falecer. E a idade, o tempo é inclemente. A gente fica velho igual o Kirk Douglas ficou velho. Kirk Douglas é povo antigo, sabe, ator, Hollywood. Elizabeth Taylor, uma das mulheres mais bonitas do cinema, ela ficou velhinha, gente. O olhinho azul dela continuava brilhando, mas ela ficou velhinha e depois o olho azul dela foi resplandecer lá no mundo espiritual e encontrou com o Kirk Douglas, com o John Wayne, mas todos eles ficaram velhos. Entenderam? Então é importante a gente começar a ampliar os conceitos, perceber a dinâmica da vida, os convites da vida, porque as oscilações, elas fazem parte do processo para que a gente possa um dia nos tornarmos filhos de Deus. Deixa eu concluir esse ponto. Qual que é a diferença entre ser filho do homem e filho de Deus? O filho do homem, Jesus, representa o processo. Ele já conquistou, tá bom? Mas seguir os exemplos dele significa caminhar dentro de um projeto. O projeto da nossa vida se chama, nesse momento, evolução. evolução. E a evolução, ela é sustentada pela misericórdia da providência divina, que nos oferece todos os recursos que nós precisamos, inclusive o evangelho. O que é que significa evangelho, você sabe? A palavra evangelho. Então eu vou te contar agora. Vou te dar uma boa nova. evangelho significa boa nova, boa notícia. Então qual que é a boa? E observe como que a gente, nós, como que a humanidade ainda, boa parte dela é ignorante. Busca nas escrituras sofrimento, tristeza. Muitos buscam a religião porque estão que querem ter temor a Deus. Tem que temer a Deus porque senão não vão mudar de vida. Entenderam? E na realidade, não tem que ter temor. Você não tem que ter temor. Temor faz parte da ignorância. Bilhões de pessoas na Terra temem a morte. Os brasileiros têm até o Temer. tem muito brasileiro que teme a morte. Só vou fazer um trocadilho com vocês, que é o nosso ilustre presidente. Então o que eu quero dizer com isso? Por que você teme a morte? Porque pode estar vindo com chumbo grosso por aí, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer depois, então você teme. É nesse sentido. É uma temeridade. É uma temeridade. Agora, o que é a morte? A morte é passagem. Morte, o corpo morre. Tem pessoas que, tem uns que até falam assim, mas eu queria morrer igual um passarinho. Aí vai lá no velório e fala assim, não, ela foi tão boa. Olha lá, o semblante dela morreu feliz. O semblante dela é porque a riu, gente. Não tem essa história de defunto feliz, defunto triste. é defunto. Ah, que papo furado. Falou mal da pessoa a vida toda. Eu falei assim, olha que anjo. Na hora que está fechando a tampa, virou santidade. No fundo está assim, mas não é não, a jararaca. Mas está do lado da filha, da comunidade, aí chora. Aí até paga as capideiras. Tem ainda as capideiras, né? Pegaram lá. Mas por que a gente fica desconfiado? Por que a gente não quer morrer? primeiro o instinto de conservação proporciona a necessidade nossa de manter a vida. O nosso corpo grita pela vida. É instinto de conservação. Mas nós temos que verificar que a morte ela é uma representação de um estado de uma alteração que vai influenciar na nossa consciência. Por isso é que morrer, falecer é importante para a nossa evolução. porque muitas vezes o indivíduo está adormecido em procedimentos numa encarnação que esse adormecer ele está vivo, está pagando imposto, vai nas festas, reúne com a família, mas ele está adormecido. Ele está deitado em berço esplêndido dos seus preconceitos. Então tem que vir uma sacudidela que pode ser a desencarnação. Como pode ser, ou grande parte das vezes é um mecanismo que nos traz o sofrimento que o Tiago levantou que é a dor. A dor vai batendo como um buril vai lapidando a pedra sem forma para que ela se torne um dia uma peça artística. Então o filho do homem representa a caminhada evolutiva. Certo? Então lembrem-se disso. É muito importante. Jesus é o filho. Jesus representa o futuro da humanidade. Um dia todos teremos os mesmos comportamentos dele, os mesmos sentimentos, a mesma performance dele. Então a gente vai estar juntinho. Quando a gente chegar no grau que ele está, ele vai estar num outro grau porque ele não parou a evolução dele. Ele se intercambia com outras esferas, com outros mundos. Olha que maravilha! E a gente fica aqui presozinho no que um falou, no que está escrito ali, essa vidinha mais ou menos nossa. Nós temos que começar a abrir os horizontes, os olhos para os horizontes, não é? Porque há muitas moradas na casa do pai, foi ele, Jesus, quem disse. há muitas moradas na casa de meu pai, se não fosse assim eu lhe teria dito, vou preparar os lugares. Aí ele indo de novo. Como é que é seu nome, amigo? Olha, de novo, Luiz, ele falando de caminhada, vou preparar. Então se ele está indo, ele vai para onde? Os discípulos perguntaram, senhor, mas e aqui? A gente não sabe nem para onde que o senhor vai. Quanto mais, o caminho, qual é o caminho para a gente chegar até onde que o senhor está indo? Isso é um diálogo que está contido, inserido no evangelho de João, no capítulo 14. Aí Jesus traz aquela célebre resposta. Vocês estão querendo saber o caminho? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Aí eu vou trazer de novo para nós. Ele é o caminho? Ah, então tá, então a gente tem que seguir o caminho dele? Não. Você tem que descobrir qual que é o seu caminho. Mas se ele é o caminho, então busca pensar ele representando sentimento, conquista, que nós precisamos estabelecer. Então coloque sentimento, põe sentido no seu caminho e preste atenção nos exemplos dele. Porque se você, todas as vezes que você tiver dúvida, insegurança, você fala assim, se fosse Jesus aqui agora, o que que ele faria? Se você procurar tentar fazer o que que ele te disse que vale a pena fazer, sua margem de erro diminui. Seu Honório abriu que nos alerta, sua margem de erro diminui. Olha o que que o amigo espiritual tá dizendo. Ele não tá falando assim pra nós que você passará a acertar. Se eu falar assim, você tá com uma projeção arrogante, vaidosa, presunçosa, sua margem de erro diminui. Porque o negócio não é acertar. O negócio não é acertar. O negócio é você poder escolher. Pegaram lá? Já fizeram festa? Já prepararam festa? Já preparou festa? Muitas? Algumas, né? Preparar festa não é gostoso? aí você estabelece quem que vai, tem recurso, o que que você vai servir, aí você começa a movimentar os recursos, pá, 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 aí marcou, convidou, etc, etc. Aí, chega a hora da festa, aquela expectativa, após um pouquinho a festa acabou, hoje, acabou, aí vai dormir, ai, tô cansada, ah, mas tô feliz, valeu. Aí você vai descobrir que o grande lance da festa é você preparar a festa. Porque a festa em si, ela é tão, ela é tão rápida, ela é tão passageira. Qual que é o grande lance? É você chegar no mundo espiritual feliz, realizado, aí tem muita gente que abandona a vida, vai entrar no plano do misticismo, da religiosidade, cisma de que agora tem autoridade para consertar a vida dos outros, segrega, enfim, aí morre na falência total. agora, aquele que percebe que a vida precisa de ser vivida, bem vivida, ele estará dando tudo que ele puder para que na hora que tiver que terminar, ele vai chegar e falar assim, valeu, porque foi uma festa. Certo? Vamos lá para a gente voltar para o texto, para a última etapa da reunião. É interessante aí, esse aspecto aí que o nosso irmão soprou para você, é interessante porque a questão toda é o processo, é como desenvolver o processo. O processo, o método é o seguinte, é qual a virtude que eu vou desenvolver no processo? Qual a virtude? Naquela área específica que eu estou inserido, naquela caminhada ali no momento, qual a virtude que eu vou desenvolver? porque Jesus, se nós observarmos a... E a mãe não ressalta no Fonte Viva que Jesus veio à Terra simplesmente para desenvolver a bondade humana. Jesus não veio formar um grupo de cordeiros, seguidores, adoradores, não. Então, ele apresenta para nós um amplo leque de virtudes a serem acionadas nos determinados momentos. um exemplo clássico é o exemplo da mulher morroíça, em que todos estavam apertando Jesus de todo lado e Jesus... Não, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Então, quando nós estamos, por exemplo, dentro de um ônibus, sendo apertados de todos os lados, inclusive sendo pisados do pé, qual a virtude que sai da nossa intimidade? Pisou no calo. Pisou no calo. Qual a virtude que sai? Então, isso que Jesus está nos dizendo. Então, toda ocasião é uma ocasião de praticar o caminho. O evangelho do reino vai ser pregado, o evangelho será pregado em todo o reino. então, virá o fim, né? O fim da complicação. Minha complicação é eu sou ciumento, eu sou vaidoso, eu sou rancoroso, eu sou invejoso. Então, eu tenho que eliminar essas paixões dos meus departamentos mentais, da minha casa, do meu reino. Então, Jesus nos propõe a sistemática, o método, aliado à oração, a vivência do bem, fé em Deus. Então, o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Lembrando, né, que eu sempre que cito Jesus no caminho verdade e vida, né, eu gosto de fazer uma alusão a um filósofo da antiguidade, do Egito, especificamente, chamado Hermes Trimegisto, dos espíritos mais evoluídos que encarnaram aqui na Terra. Hermes dizia, sim, que o caminho se faz no caminhar. Quer que repete? O caminho se faz no caminhar. Então, quando Jesus está dizendo, por exemplo, fazendo uma amarração, eu sou o caminho, então, ele está definindo que eu sou o caminho, que quando você percorre o caminho, você vai se tornando o próprio caminho. Você escreve o próprio livro, o livro da sua vida. Então, não tem como você caminhar só parlando, só discursando. Não adianta se assimilar doutrinas, projetos, eles são importantes, são para nos ajudar na organização dos princípios. Mas a construção, ela se dá quando você coloca a mão na massa. A mão na massa. sereis reconhecidos como meus discípulos por muito vos amardes. Por muito vos amardes. E o que que é o amor? Vamos pensar, o que que é o amor? Amor é trabalho, amor é serviço, amor é entrega, amor é entendimento, amor é relação, amor é elaboração. Tudo isso é amor. A gente fica achando que amor é apenas sentimento. faceta de sentimento. Mas amor tem a ver com elaboração. Não é verdade? Quando você percebe a grandeza do que tu está sentindo, você dá direção. Não é a Eva que comanda, é Adão casado com a Eva. Fiz-me claro? É Adão casado com a Eva. Por que que quando que nós nos desviamos dos princípios norteadores? vão lá na história antiga? Que a gente acha que aconteceu e por isso que eles foram expulsos do paraíso? Isso é símbolo. Adão adormeceu. E foi aí que Eva se envolveu no jogo da sedução. Se o Adão não tivesse dormido, em tese, não haveria o jogo da sedução. porque o sentimento e a razão estariam conjugados no que Deus disse. E é assim que funciona conosco. Não pensem que isso é uma historinha da carochinha, controversa, porque... Não. Isso é símbolo que foi escrito pelos egípcios através do médium legislador Moisés. precisamos de pôr o pé no chão e refletir com maturidade. Disse Deus, de todas as árvores no jardim podeis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque se comereis morrereis. Faz tempo bom, grupo emana. Se comer da fruta da árvore do bem e do mal vai morrer. Se descobrir a verdade morre nos conceitos, tem que trabalhar para renovar os conceitos, reparar. Se você descobre, acabou. Automaticamente você é convidado à mudança. Apocalipse é revelar. Revelar o quê? Tirar o véu do que está escondido. O apocalipse, a luz da doutrina espírita, é um mergulho na nossa intimidade para que a gente possa enfrentar face a face quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Filhos de Deus, filho de homem, filho do homem, é o processo em si. O filho de Deus é a consolidação. Aqui o texto. Escreve, isto diz o filho de Deus, aquele que tem autoridade. pegaram aí a diferença? Nós somos filhos de Deus por herança divina? Somos. Fomos criados por ele. Mas nós vamos nos tornarmos filhos de verdade é quando a gente atingir a plenitude de tudo que ele ensinou. E você só vai atingir a plenitude seguindo os passos daquele que representa com legitimidade de Deus. Ficou confuso? Filosófico ou deu para caminhar? Quem que representa com autoridade de Deus? Na nossa evolução? Jesus, não é? Ele não é Deus. Pode a turma bater o pé. Ele não é Deus. E ele mesmo quem disse? Quando o jovem disse para ele bom mestre, ele falou assim bom meu filho é o pai que está no céu eu estou no processo eu quero ser filho de Deus é como se ele estivesse dizendo isso embora para nós ele é mas para ele ele não é. Passa o microfone para o nosso amigo deixa ele trazer a participação dele fala bem pertinho tá? Pode falar aí para nós. O que você falou aí? não porque você falou que ele quer ser filho de Deus ele quer ser filho de Deus porque o processo ele continua o processo de filho de Deus é um processo contínuo ele não termina né? Você falou Cristo está nessa etapa quando chegarmos lá ele está em outra etapa né? E lembrando que no processo de evolução a gente não tem que ter medo de pensar o seguinte um dia cada um de nós aqui será o Cristo de algum planeta com certeza daqui a não sei quanto tempo cada um evolui de uma forma que consome a sua capacidade né? De acordo com com o que se faz cada um com o seu livre-arbítrio não é mesmo? Sim, sim Mas então esse é um processo então o filho de Deus ele é sempre um processo contínuo que a gente nunca pode achar que acabou porque não acaba né? Nem para Deus acaba o processo ele é contínuo é eterno senão não existiria o mundo ele iria parar e o que para coagula e acaba e morre Muito boa participação muito obrigado muito obrigado ficou claro aí gente eu queria só ver se eu consegui concluir o versículo nesses momentos finais isso diz o filho de Deus aquele que tem autoridade né? que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente por que que ele tem olhos como chama de fogo? imagine o médium João vendo essas cenas ele viu não é? ele viu o filho de Deus imagine que imagem porque o médium escreve como ele pode né? e ele vê na imagem e os olhos tinham eram como chamas de fogo dos olhos saiam chamas de fogo ele estava vendo tudo isso e dos pés semelhantes a um latão latão reluzente em algumas traduções não é latão é cobre cobre reluzente quer dizer mineral né? cobre latão é mineral mas vamos voltar para os olhos por que olhos como chama de fogo? chama de fogo o fogo no evangelho nos remete ao que? os olhos o fogo representa transformação João batizava com a água Jesus batizava com o fogo qual que é a diferença? a água é a água da renovação a água representa a evolução natural né? o planeta não é constituído pela sua maior parte de água o corpo o espírito quando reencarna o feto o embrião o feto não vai ficar mergulhado na água o líquido amniótico então esse é o grande batismo é o batismo natural João vamos falar de João Batista vocês sabem quem lembra de João Batista o primo de Jesus ele foi o profeta que fechou um ciclo para que Jesus começasse outro ciclo o primeiro ciclo do batismo começou com Moisés e terminou com João Batista olha que bonito tanto que Jesus disse olha gente dos nascidos de mulher quer dizer daqui para trás o maior de todos foi João então ele está falando que João é maior que Moisés maior que Elias que é o mesmo espírito João e Elias são o mesmo espírito mas assim só não quero embolar não maior que todos os profetas todos os que vieram aqui em meu nome João é o maior dos nascidos de mulher ele está falando de um processo de reencarnação mas aí ele bagunçou a cabeça dos discípulos e a nossa agora porque ele falou assim mas no reino dos céus João é o menorzinho bagunçou não bagunçou? mas o maior aqui não é o grandão lá também não ele estava dizendo o seguinte dos nascidos de mulher no processo da evolução que é natural nascer morrer tornar a nascer tal é a lei isso está esculpido lá no túmulo de Allan Kardec em Paris nascer morrer tornar a nascer tal é a lei esse é um processo natural então nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra nascendo morrendo e tornando a nascer vocês sabem que duas dois terços da população global acredita na reencarnação? dois terços faz a conta aí pra mim só que é bom de conta 7 bi dois terços de 7 bi manda a gente rápido 2 bi e 300 dois terços? 4 e 600 vamos pôr 400 4 e 700 pra eu ficar bem com os dois porque um falou 600 o outro 700 eu vou ficar bem com os dois é, dá uma dízima periódica aí você não vai citar a dízima então vamos dizer o seguinte a maior parte da população acredita na reencarnação não acredita é suficiente acreditar na reencarnação? os americanos vocês sabem que a maior parte da população americana é reencarnacionista? isso é suficiente pra mudar o contexto? não é não adianta de se dizer espírita porque não é suficiente pegaram lá? qual que foi o papel do João? João veio pra dizer assim é a voz que clama no deserto ele tava falando meio do deserto quer dizer deserto representa aridez as pessoas sabiam conheciam os judeus mas o que eles conheciam não era suficiente pra fazer a água brotar nessa nessa aridez do coração aí ele falava assim arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus ele tava começando a falar de Jesus arrepende porque Jesus tá chegando ou seja dentro de um processo natural o batismo da água ele proporciona um incentivo pra que a gente vá renovando a nossa maneira de pensar e de agir observem a nossa evolução do planeta nós estamos em pleno século 21 quantas conquistas a humanidade já implementou quantas quantas em nível intelectual todas as filosofias todas as artes todas as poesias todos os projetos já foram semeados na terra todos a gente só tá aprimorando a parte tecnológica certo qual é o estado espiritual qual é a posição espiritual que a gente consegue enxergar do nosso planeta de um mundo evoluído em nível moral em nível espiritual ou de um mundo ainda muito atrasado observem o que que tá acontecendo no nosso país eu não vou pra fora não vão ficar por aqui que já nos dá o painel aí entra a polícia em greve mais de 100 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo aí os parentes dos soldados de outros agora também vão fazer a mesma coisa imagine se isso der um efeito cascata se imaginou se vocês aqui passarem pelo terror que os os nossos irmãos do Espírito Santo passarem de não poder sair de casa pra ir na padaria que mundo é esse aí chega no Natal todo mundo vai ficar então é Natal canta com a Simone ou canta com o John Lennon aí fazemos reuniões nos grupos religiosos fazemos reuniões em família falamos de fraternidade de amor encantados com Jesus mas chega o mês de janeiro Jesus volta pro esquecimento eu pergunto pra vocês qual que é a posição evolutiva da grande parte da humanidade é de evolução mais adiantada ou mais cadenciada no seu sentido de pra não falar amorosa então o fogo os olhos de fogo os olhos no sentido o olho que representa o olho espelho da alma não é assim que os filósofos falam então o espírito quando é tocado pelo fogo purificador ele faz uma ele proporciona uma uma metabolização extraordinária pra que a gente possa começar a purificar as coisas porque só o batismo da água não é o suficiente Jesus é aquele que proporciona o batismo do fogo a diferença lembram da passagem do capítulo 16 16 de Mateus do a parábola do joio e trigo do Mateus 16 não acho que é capítulo 13 13 Mateus deixa o joio crescer com o trigo mas vai chegar lá na frente vai chegar lá na frente do momento da colheita vai ter que separar então o trigo vai ser juntado em celeiro e o joio vai o que? ser lançado no fogo aí é o fogo purificador é o fogo que vem de fora não é? o fogo que vem de fora porque lembra que eu falei do sofrimento? a dor evolução por isso é que existe a dor não é castigo que Deus implementa para a sociedade somos nós é que atraímos essas chamas de fogo por não observar que o anjo quer nos convidar para mudar certo? nós atraímos o fogo por necessidade fogo para diminuir a água o fogo para diminuir a água ou a água para diminuir o fogo não entendi o fogo vai diminuir o ciclo de reencarnações sim nesse sentido vai secar um pouco a água é verdade aí não vai ter nem água para lavar jato não é precisar porque tudo se ajusta fácil pegaram aí para diminuir porque que tem uma calamidade tem um acidente morre os 100 que morreram os 100 que faleceram lá na no espírito santo por que que eles morreram? ah na visão humana não porque teve a greve porque teve a crise porque teve essa é a visão humana aqueles que morreram ou que desencarnaram eles desencarnaram porque eles estavam envolvidos num processo eles não desencarnaram à toa então nada acontece por acaso se eles desencarnaram eles entraram no fogo purificador para eles entenderam lá ou complicou? então se a dor bateu na sua porta ela chegou com o endereço certo é isso que a doutrina espírita nos ensina é o fogo que está chegando não é? mas o grande lance gente não é a gente ficar preso na chama que vai colocar incêndio é a gente entender a importância da chama que sai de dentro da gente quando você sai para amar porque o amor é como se representasse a expressão da chama divina é a única força que é capaz de sublimar o amor de uma mãe que é capaz de entrar lá naquelas regiões mais sombrias para envolver resgatar o filho isso é o fogo purificador então existe o mecanismo de fora e o grande lance para nós que estamos estudando o apocalipse é acender a chama íntima é a autoiluminação deu lá? deixa o latão reluzente para semana que vem né? puxa vida um versículo um versículo vocês estão com pressa? mas a gente tem que ter só um pouquinho de celeridade porque se não se for versículo por versículo cada sábado vocês estão prontos para vir frequentar aqui durante uns 30 anos mais ou menos eu já estou indo para o lado de lá e vocês vão dar para o segmento vou vir visitá-los eu vou que tem trabalho por muito tempo um versículo por dia a nossa liberação está garantida por muito tempo o emprego né? será? Deníase considerações finais o pessoal do chat alguma coisinha? Carlos Alberto muitos aqui interagindo com o estudo e nas suas atividades também do lar eu acho que isso também colaborou que aqui no finalzinho muitos se despediram para continuar o trabalho em casa sábado de manhã sábado de manhã e as dúvidas os questionamentos já foram repassados ah muito bem nós agradecemos aos caros amigos do chat pela participação considerações finais estudar apocalipse é assim mesmo meus irmãos nós estudamos também lá no nosso grupo um dos nossos companheiros está aqui que é o Luiz Luiz Henrique nós já temos lá mais de dois anos né Luiz? é estamos no início do capítulo 11 lá então é isso mesmo porque é um processo de aprendizado aprendizado nós vamos revendo os conceitos da doutrina espírita e vamos vendo que há um interligação profunda com a doutrina espírita e a doutrina espírita esclarece extraordinariamente o apocalipse e não e é um processo então é dinâmico e é extraordinário muito bem gente nós agradecemos a presença de todos convidando-os para retornarmos no próximo sábado o feriado será daqui a dois sábados ainda né então no feriado não teremos atividade eu já antecipo mas então semana que vem nós estaremos de volta nós vamos nesse momento pedir para Denise fazer a prece final que dará para o encerrado os nossos trabalhos tchau 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 Obrigado.